Olá, eu sou Origiana Costa e este é o podcast do Teatro Municipal de São Paulo. O desafio está posto para a cidade, para os artistas, músicos, público, humanidade, como viver o inesperado, como suportar um longo período que nos impõe todo o oposto do que amamos, a convivência, tocar em conjunto, assistir espetáculos juntos, se reunir. Este podcast de quarentena, feito em nossas casas, tentará falar um pouco desse momento. Como os músicos deste teatro têm enfrentado o isolamento? Teatros, orquestras, salas de espetáculo do mundo têm disponibilizado concertos e óperas inteiras para aliviar e ressignificar essa travessia da humanidade. O Teatro Municipal não tem sido diferente. Todas as sinfonias de Beethoven, aniversariante do ano, estão sendo disponibilizadas em nosso canal do YouTube. Sirvam-se à vontade. Neste episódio, conversarei com músicos do teatro sobre este momento e pedirei dicas para aliviar as angústias do dia a dia em casa. Falaremos também com o crítico e amigo Ireneu Franco Perpétuo. E teremos ainda um papo com cantores do coral paulistano e pessoal técnico sobre a querida Naomi Munakata, maestrina dessa casa que nos deixou vítima do coronavírus. Vamos lá. Conversamos, graças à tecnologia, com Alberto Kange, violoncelista da Orquestra Sinfônica, Fernando Lopes, trompetista e Matheus França, cantor do coro lírico. Vamos ver como é que eles estão vivendo e aguentando este momento de quarentena. Claro que estar num ócio inesperado, porque todo mundo gosta de ficar em casa, mas de repente você ter que ficar em casa muda muito. Mas em relação a acordar e dormir, mantém-se a mesma coisa. Durma muito pouco. Tenho mais tempo, claro, para fazer coisas das quais eu não fazia. Inclusive eu tive uma grata surpresa que foi cantar em casa e os meus vizinhos agora me escutam. Então eu pensei, eles vão me expulsar daqui. Porque, por exemplo, eu morava perto de Beto e cantava e os prédios todos escutavam. Então de vez em quando alguém me imitava, enfim. E aí uma bela noite eu estou lá cantando e o ouço do prédio. Canta mais alto, canta aqui fora. E tudo, eu saí, comecei a cantar uma área, é claro, que tem que ser algo conhecido. E isso se torna mais difícil, porque eu, como sendo baixo, ter que cantar o Solemio, sabe, Nessun Dorma. Mas aí a gente altera o tom, enfim. Então aqui os prédios aplaudindo, enfim. Aí eles gostam disso, da arte. Acredito que essa arte salva num momento tão complexo. Então eu canto o dia inteiro, estudo, reestudo as óperas, estudo óperas novas que eu já precisava ler e não tinha muito tempo. Porque no teatro nós temos um programa fixo. Então é hora de estudar. Eu notei, assim, que como alguns têm, eles têm trabalhado e tudo, o horário que mais teve público, né, vou chamar assim mais público, foi a noite, 20 horas e 21. Foi até engraçado que eu estava cantando lá. O sol é a vida eternidade, a luta é o mundo. Aí alguém gritou na janela, é melhor do que a novela. Foi vocês, Beto e Fernando, vocês têm tido essa prática também de tocar para os vizinhos, de jogar música no ar? Tá bom. Eu moro numa casa, então eu não tenho nenhum palco elevado, digamos assim, para ficar. E eu estudo numa garagem, que é, bom, apesar de ter uma garagem, é muito aconchegante, é um estúdio legal, e acho que dá para ouvir um pouco, mas não muito, o ambiente é bem isolado. Então eu não tenho tido essa experiência com vizinhos, não. Mas eu moro do lado de um colega nosso, do teatro, e eu escuto ele estudando. Já aconteceu de um dia eu estar fazendo arpejos de minutos, né, e ele imitar os arpejos. A gente começou a brincar um com o outro durante o estudo de manutenção de técnicas, de calas e arpejos. Distanciamento social, mas não distanciamento musical. Ah, isso não. Trompete é um ótimo instrumento para poder tocar para os vizinhos, né? É, então, eu tenho um trabalho já há algum tempo de gravações, não é? Então eu gravo boleros, eu gravo músicos do Roberto Carlos. Gosto muito de gravar, estou no interior, vim para o interior, fugi de São Paulo, né, mediante essa quarentena. Estou aqui numa cidade de pouco mais de 15 mil habitantes, aqui não tem problema de Covid, né? Mas eu trouxe minha aparelhagem para cá, então eu, trompete, assim, vou falar do meu instrumento, não dá para ficar sem estudar. Principalmente um trompete solo de orquestra, assim, uma responsabilidade grande, né? Independente do que vá acontecer, eu acho, eu tenho uma preocupação, sempre tive a preocupação, assim, de ter um plano B. Então, essa parte de trabalhar com o YouTube, eu recebo por isso. Eu trabalho com as plataformas, eu recebo por isso também. E agora, como eu sou o criador de conteúdo, eu crio todo dia, faço as lives, né? Já tenho uns aparelhos aqui para fazer live, o pessoal recebe som de CD, a live e tal. Aí, falo, olha, a hora que você for entrar, você toca o Catito, você toca a Netkin Co. Que ótimo! Então, o músico hoje, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que pensar de modo diferente. Maravilhoso. Agora, tem essa tendência desses lives, né? Todo mundo fazendo live, agora tem essa coisa da solidão, assim. Porque vocês trabalham numa orquestra e o Matheus no coro, que é exatamente o oposto de tudo que a gente pode fazer nesse momento. Então, é agregar músicos, agregar cantores. E nesse momento, é tudo cada um de um lado, né? E essas lives são um pouco isso, cada um no seu canto. Às vezes, até tem umas lives que é difícil, né? Aliás, dá certo, porque as pessoas cantem todas juntas, toquem todas juntas. Mas é muito esse lugar da solidão. Eu queria saber de vocês como é que está sendo emocionalmente enfrentar esse momento. Não é fácil, porque não tem um amanhã. Assim, ah, hoje eu estou estudando uma área, mas amanhã eu volto para o coro, que é majestoso, é maravilhoso. Não. O amanhã sou eu de novo aqui, levantando, olhando para o espelho, pegando a partitura. Até gravei um trechinho para o Municipal. A arte não para. Eu gravei o... Um coro dos sacerdotes. Eu gravei mil vezes, porque no meio disso eu começava a chorar. Aí eu parava, enxugava, dava uma volta, porque para mim é significante não só a grandeza do Municipal, mas a grandeza da música em conjunto, que isso muda a perspectiva, né? Aí, conversando com um amigo meu, ele falou uma frase interessante. Ele falou, olha, o mundo está se ressignificando, porque, ora, a gente queria viver sozinho. E agora que a gente é obrigado a estar sozinho, a gente percebe o quanto é bom estar com as pessoas, o quanto é bom um abraço, um sorriso, cantar junto, rir, enfim, fazer coisas juntos. Então, é um momento de reflexão e rever tudo, né? O tudo que significa essa estrutura, no meu caso, o coro, ou a orquestra, enfim, porque a gente sempre está junto, né? E quando voltar, com certeza, vai estar em outro lugar, exatamente, de valorização e de considerar essa experiência do coletivo como algo muito especial, né? E vocês, e você, Beto? Olha, eu também estou com o Matheus, eu também sinto muita falta, estou com maior saudade dos meus colegas, meus amigos do teatro, da orquestra, do coro, todo mundo lá, do teatro em geral. Uma coisa que eu gosto muito na orquestra, no teatro, é que o clima é muito bom. Então, eu sinto a falta, claro, mas não posso ficar nessa melancolia diária, senão eu não resisto a essa quarentena, né? Eu tenho vivido um dia de cada vez, mantido a minha rotina igualzinha como antes, acordo cedo, tomo meu café, fumo um cigarrinho e vou estudar. Paro, leio um livro, depois me alimento nas mesmas horas, volto a estudar. A ideia é que, justamente, quando a orquestra volte, ou provavelmente volte aos poucos, o Fernando falou, eu acho também que vai demorar, acho que estamos falando de um período aí longo de tempo, que quando a orquestra volte, seja quando for, que eu esteja melhor, né? Para poder contribuir melhor ainda para a orquestra, né? Até mesmo o meu desafio pessoal aqui é estar também mais equilibrado espiritualmente. Acho que, posso falar, eu vou falar por mim, mas acho que todos estaremos mais conectados espiritualmente e emocionalmente, sabe? Por causa desse isolamento. A gente vai dar, eu vou dar muito valor a estar lá de novo, trocando aquela energia com todos os meus colegas músicos, porque eu me lembro do último ensaio da Ida, eu estava arrepiante e foi inesquecível. É isso aí, é um dia de cada vez, mas vai dar tudo certo. Certamente vai dar tudo certo. E chega uma hora, a gente já está há um mês, né? Mais que um mês a gente está em casa. Eu me lembro também desse último ensaio da Ida que eu estava lá e a gente está há mais de um mês em casa. Realmente, acho que agora chegou o momento que a gente está cansado, né? Se no momento inicial a gente estava suportando, agora chegou o momento meio de um... bem difícil. E você, Fernando? Essa indefinição toda mexeu muito com a gente o fato da Naomi ter partido. Isso realmente, não vou dizer que não balançou, acho que balançou todo mundo. A gente não esperava isso. Enfim, o ensaio da Ida foi a última vez que nós estivemos juntos lá e eu fico lembrando do trecho do ensaio, é inevitável a gente tentar ou se não, a gente parar sem pensar como que será o amanhã, né? É inevitável isso. Então, eu acho que hoje o desafio é a gente focar nos nossos estudos, na nossa arte, para poder extrair o máximo, para a gente se manter em alto nível artístico. Eu queria que vocês, cada um de vocês, desse uma dica, assim, para as pessoas que estão ouvindo o podcast. Olha, excelente pergunta, Diana. Eu acho que é muito importante manter a rotina e também fazer algum tipo de atividade física. Dentro de casa, às vezes, pode ser complicado. Eu tenho praticado yoga. Não sou nenhum grande yogui. Faz, assim, umas três, quatro vezes por semana. Quarentena, eu abro lá no YouTube, tem umas aulas de graça mesmo e fico 45 minutos me alongando, respirando e isso tem me feito uma diferença enorme. Engraçado que eu não fazia isso antes da quarentena. É uma coisa que veio com a quarentena, né? Porque eu me peguei sem poder caminhar. Eu moro perto do Parque da Climação, o parque fechou, então precisei achar alternativas. Fora, ler também, né? Quem não tem instrumento pode ler. E voltei ao velho hábito também de falar por telefone com os amigos. Parece que às vezes a gente até esquece, né? Existe telefone. Claro que não é a mesma coisa que o contato físico, que um abraço, que um beijo. Mas dá pra gente... Nós dois mesmos batemos um super papo, né? É verdade. Quem não sabe, eu e Beto moramos juntos na Holanda. Quando eu estudava no conservatório, ele também. Então, a gente é amigo de muitos anos. E aí, esses dias, a gente se ligou e ficou uma hora e tanto no telefone. Realmente é uma coisa que antes a gente não andava fazendo. Não sei por quê, né? Será que essa quarentena vai relembrar esse valor do telefone pra gente? Ah, eu acho que essa freada, espiritualmente, essa freada, naquele ritmo frenético, meio sem sentido que a gente tava, isso tá sendo saudável pra mim e espero levar pra depois a quarentena também. Então, primeiro assim, eu morro de rir dessa enxurrada de memes que você recebe, assim. Quando você voltar da quarentena, você tá olhando, você tá, enfim, porque tá preso em casa e comendo. Aí, uma coisa, assim, que eu comecei a fazer foi um personal que já tinha trabalhado com ele, por Skype, enfim, fazer alguma coisa, alguma atividade, né? É muito interessante, assim. Você faz, é ilegal, termina tudo assim e você olha pro espelho, ah, eu ainda tô aqui, não tô vendo árvore, não tô vendo sol. Enfim, mas é uma das formas, né? E na parte das artes, eu diria, assim, que você pode aproveitar pra conhecer tudo que existe, ou pelo menos tudo que você queira conhecer. Porque a gente tende a nos prendermos em algum ponto fixo do que amamos, do que gostamos e vamos até o fim. Então, tem até um episódio engraçado, que eu tô lá cantando o Solemio, pros vizinhos lá do apartamento. Aí, um cara gritou, ó, só tem ópera, não tem um sertanejão, não, não tem uma moda. Aí, eu falei, o quê? Ah, ferro e fogo não dá, conta de diferença. Cara, começou até panelaço, Ju. Foi muito engraçado. Maravilhoso, maravilhoso. Ou seja, você também tá explorando um outro lado musical que você nem imaginava também. Ah, já mandei lá, ferro e agudo. Eu falei, meu Deus, tá agudo, mas vambora. Não dá, conta de diferença. Enfim, foi muito bom, porque, assim, aí eles se animaram, enfim. Eu percebo que acho que a gente tá no momento de experimentar coisas novas também. Tem teatro, tem física, tem, nossa, astronomia, astrologia, tem conhecimentos que talvez esteja bom se você, você nunca ensou lá. Então, é a hora, é a hora de se permitir. De alguma forma, parece que a humanidade foi até preparada pra esse momento, muito bem preparada, porque chegou a internet, chegou tudo isso antes. Foi o tempo de carregar muita coisa na internet. Então, tem museus, tem óperas inteiras, tem peças inteiras, tem livros, tem tudo, né? Na verdade, é o mundo inteiro. Eu pedi pro Irineu Franco Perpetuo, crítico, estudioso e nome muito frequente aqui na nossa casa do Teatro Municipal, pra me mandar um áudio contando um pouco sobre as referências que ele tem de música que falam sobre esses momentos de grandes dramas da humanidade, de pestes e epidemias. Vamos ouvir o Irineu? Adoecer faz parte da condição humana. Nós somos hospedeiros involuntários de vários tipos de doença. Essas doenças, por vezes, se transformaram em epidemias, em pandemias, nos deixaram em pânico. E elas, ao longo da história da música, foram tratadas por vários compositores. A gente pode começar a contar um pouquinho dessa história voltando pra Peste Negra, lá no final do século XIV. Peste Negra que exterminou milhões de pessoas e cuja primeira resposta musical a gente talvez possa ver no hino mariano Stella Celi extirpavit, que teve a sua primeira versão musical documentada pelo compositor inglês John Cook. O John Cook foi membro da corte do Henrique V, mas mais pra frente, pra falar de um compositor que todo mundo ouviu falar, Johann Sebastian Bach. Bom, a Peste Negra também foi conhecida como Peste Bubônica e teve a Grande Peste de Marsella em 1720, nessa cidade do sul da França, e que teria matado 100 mil pessoas, o que hoje já é uma enormidade, imagina, no século XVIII. Não é impossível que essa peste aí estivesse na cabeça de Bach quando ele compôs, um pouco depois, em 1723, em Leipzig, a cidade que ele tava já no fim da vida, a sua cantata BWV 25, escrita pro Domingo depois da Trindade. O nome dela é muito sugestivo. Es ist nichts gesundes an meinem Leib. Não há nada de saudável em meu corpo. Essa cantata remete ao Evangelho de Lucas, ao episódio da cura dos 10 leprosos, mas me parece bastante evidente aí essa reverberação contemporânea. Bem, hoje em dia, nessa pandemia aí do coronavírus, tá todo mundo falando de uma outra pandemia bastante letal que aconteceu há 100 anos, que foi a tal da gripe espanhola. bastante letal, chegou a matar um compositor, o britânico Hubert Perry, e tem outros compositores famosos que não pegaram a gripe espanhola, mas não morreram. Eu vou falar aqui da minha praia de dois compositores russos. Por exemplo, Sergei Rachmaninov. Sergei Rachmaninov tinha acabado de sair da Rússia depois da Revolução e pegou a gripe espanhola, ele se recuperou e foi na convalescença da gripe espanhola que ele deu lá seus primeiros recitais pós-exílio nos Estados Unidos, onde ele tocou, inclusive, o seu arranjo pra piano solo da Star Spangled Banner, né? A saudação à terra que o acolheu. Outro russo que pegou a gripe espanhola, e felizmente curou, foi Stravinsky. Stravinsky tava na Suíça, em Lausanne, estreando a história do soldado. Ele estreou a sua história do soldado em 28 de setembro de 1918, em Lausanne, mas a gripe espanhola tava pegando feio lá, e no dia seguinte já foram canceladas as performances. Eu peguei aqui a autobiografia do Stravinsky, chamado Chronique de Maví, e vou ler o trechinho que ele fala pra vocês da gripe espanhola fazer na hora que uma tradução a seco. Como ele dizia, ele diz aqui que não queria que o história do soldado se limitasse a um só espetáculo. Continua. Nossos projetos eram mais vastos. Com o nosso teatro ambulante, nós queríamos ir mais longe na Suíça. Infelizmente, não contamos com a gripe espanhola, que então devastava toda a Europa. Ela não nos poupou. Um após o outro, fomos todos contagiados. Nós, nossas famílias e até os agentes que deviam se ocupar de nossa turnê. Assim, nossas belas perspectivas se esvaneceram. Por fim, vamos falar de uma outra doença já bem mais recente, que teve um memorial musical bastante significativo. Falar do HIV, que mereceu a primeira sinfonia do compositor norte-americano John Coriliano. Coriliano hoje está com 82 anos. Ele esteve aqui em São Paulo, em 2007, como compositor residente da USESP. E uma das obras dele que foi tocada em sua presença foi justamente a sua Sinfonia Nº 1, que foi escrita entre 88 e 89, quando ele era compositor residente da Sinfônica de Chicago. Depois ela foi estreada e gravada por Daniel Barenboim em 1990. Essa Sinfonia do Coriliano foi baseada, inspirada no projeto lá de São Francisco, Names Project AIDS Memorial Quilt, que é justamente um memorial às vítimas do HIV. E essa Sinfonia do Coriliano, muito comovente, muito poderosa, justamente funciona como uma espécie de memorial a pessoas queridas. Algumas pessoas que ele conhecia que foram vitimadas pela doença e também com um memorial mais geral a essa perda. Essas me parecem que são alguns dos exemplos mais significativos de obras musicais inspiradas por doenças. Ah, estava me esquecendo de uma. A Peste Negra inspirou ainda uma ópera russa, uma ópera do compositor César Cui. César Cui foi um dos compositores que faziam parte do Grupo dos Cinco, os cinco grandes compositores nacionalistas da Rússia, Morodim, Balakerev. Korsakov, Mussorgsky e César Cui. Em 1900, César Cui escreveu uma ópera chamada Pir Vavremia Tchumui, ou seja, o festim nos tempos da peste. Essa ópera é uma adaptação de uma peça do Pushkin com o mesmo nome. Na verdade, o Cui pegou o libreto e pegou a peça original do Pushkin e fez o libreto. Praticamente não houve adaptação. E essa peça é justamente o que o título diz. É um banquete que está acontecendo no meio da peste negra. Falaremos agora um pouco sobre Naomi Munakata, uma das primeiras vítimas da Covid-19 e nossa querida maestrina do coral paulistano. Comecei com Maíra Ferreira, que era sua regente assistente, com Eliane Aquino, Rosimeire Moreira, Aime Ventes e Marcelo Augusto, todos cantores do coral paulistano. Falamos sobre Naomi e memórias queridas. Bom, eu conheço a Naomi Regente desde que eu comecei a estudar a regência como figura, como maestrina. Isso foi em 2004. Quer dizer, já sabia dela, mas sempre... Eu estudei na Unicamp, então a gente vinha para São Paulo para assistir os concertos do coro da USESP. Mas eu conheci a Naomi pessoalmente só em 2015, que eu trabalhava na Escola Municipal de Música e ela voltou a dar aula lá. E aí eu lembro que eu quase morri do coração quando eu conheci ela pessoalmente, porque ela era a minha ídola, assim, né? De sempre. E aí a gente se aproximou. Eu contei, fui meio cara de pau, assim. Já cheguei, ah, também estudei regência, acabei de voltar dos Estados Unidos, fiz mestrado em regência, bem cara de pau, assim. E a Naomi acho que achou aquilo engraçado, né? Então aí a gente se aproximou pouco, né? Eu era funcionária lá e ela era professora. Até que quando ela recebeu o convite para assumir o paulistano, ela queria um regente jovem para trabalhar com ela, inicialmente. Alguém que fosse... Tivesse menos experiência, que não tivesse trabalhado com coro profissional. E aí acho que o meu perfil se encaixou e ela me convidou. E aí foi quando eu quase morri do coração pela segunda vez. Porque eu admirava e de repente ela me liga e fala, quer ser minha assistente? Então foi aí. Na verdade, embora a nossa convivência fosse muito intensa, a gente conviveu por quatro anos só. Bom, a Naomi, ela teve um papel bem importante na minha carreira, porque eu conheci ela com doze anos e eu cantava no coro infantil e juvenil da USESP. E foi ela que criou, inclusive. Daí eu me lembro que ela fez uma reunião com os meus pais, aí ela falou, ai, tem talento, ela tem que estudar música, tem que estudar canto, solfejo. E daí ela me apresentou um professor, na época eu comecei a fazer aula com ele. E eu lembro que quando ela assumiu o Coral Paulistano, eu fiquei bem feliz, porque eu não imaginava que depois de tanto tempo eu iria trabalhar com ela profissionalmente. Então, a minha trajetória, assim, né, os nossos pontos de encontro, meus e da Naomi, eu a conheci pessoalmente num lugar que não é muito legal, porque foi na banca. Foi quando, logo no final de 2002, foi o primeiro teste depois da reestruturação. E eu prestei pra o coro da USESP, né, e no final do ano, em outubro. Então, assim, o olhar que eu tinha pra aquela mulher, assim, né, ali na banca, era de a inquisidora, né, tipo, era aquela lá que tava lá pra me avaliar e tal. Daí, em 2011, eu quis mudar de áreas, porque eu já tava há sete anos no Coral da USESP. Então, eu prestei o paulistano e fui. E daí, três anos depois, mais ou menos, se eu tiver errado, vocês me corrijam, volta a Naomi, né. E daí tem uma fala dela pra mim, assim, que é bem marcante, logo no primeiro dia de ensaio, porque acabou o ensaio, eu acabei meio que ficando por último na saída e topei com ela, né. Daí ela virou pra mim e falou assim, fugiu de mim, te peguei de novo. Daí eu acho que essa fala dela, o tanto que ela se humanizou ali na minha frente, marcou essa segunda, esse segundo trecho, né, da nossa caminhada juntos, assim. Porque o que eu pude ver nesses anos em que ela esteve no paulistano, além da qualidade do trabalho dela e tal, foi a gente se humanizar um pro outro, assim, né. Sair do lugar do inquisitor e daquele que tá sendo julgado pra conseguir fazer uma coisa mais junto, por causa da representação. Então a gente conseguiu caminhar, né, a Maíra tá aí e acompanhou várias conversas nesse sentido da gente conseguir travar parcerias. Então essa foi mais ou menos a trajetória da Naomi na minha vida. Você e a Eliane, que fizeram parte desse momento que é super emblemático da história da música brasileira, que é a famosa reestruturação da USESP, né. Vocês estavam lá antes da reestruturação ou vocês entraram nesse momento? Eu estava, eu cantava no coro desde 94, e aí eu passei por esse período de reestruturação. Acho que o Marcelo entrou depois, né, Marcelo? Eu entrei, já tava tudo estruturado, já era, assim, esquema hard USESP. E aí, enfim, você, Eliane, que passou por esse momento, então viu a Naomi nesse papel, né, de criar ali junto com quem tava criando, com o Nashville e tudo, aquele grande momento que é um divisor de águas, né, da nossa música. Conseguiu fazer uma coisa que era montar um coro com nível musical elevado, com nível técnico. A gente tinha uma produção enorme, né, no começo. Qual seria, segundo vocês, o estilo da Naomi de direção de coro? Você tem alguma coisa muito específica dela? Qual seria essa coisa? Então, essa coisa que a Lili falou, né, qual foi, pra mim, assim, qual foi a grande questão a partir do momento que a Naomi criou o coro da USESP e imprimiu nesse coro uma velocidade pra qualidade musical? O que se fazia no Brasil, até então, era, a gente teve coros muito bons no Brasil, principalmente o Ars Nova, que agora tá numa nova fase, mas, na época, era o grande representante. Mas uma característica da música coral, principalmente em São Paulo, a partir do coral USP, era de os trabalhos serem mais longos, né? Você conseguia qualidade na execução, mas a partir de um tempo de trabalho relativamente longo. E o que a Naomi trouxe de novo pra mim, assim, na minha opinião, pro cenário, foi esse trabalho técnico tão apurado, de timbre, de acabamento técnico dos cantores e das sonoridades, né? E mesmo, assim, a leitura de repertórios que não se fazia muito por dificuldade, o que era feito em trabalho de um ano com o coromador, a Naomi montou um coro que fazia isso num mês, né? Pra menos, né? Então, quer dizer, ela botou ali um monte de gente que era cantora e ela inaugurou isso pro cantor brasileiro também. Porque bom cantor também é cantor de coro. Porque a sua voz não é você se deter a um tipo de sonoridade só. É você ter leque pra abordar várias sonoridades. Isso tudo é uma coisa que eu acho que ela tem um papel importante de ter trazido isso pro canto coral brasileiro. E, então, eu acho que, assim, é o uso desse tipo de abordagem dela, de temos sonoridades aqui pra explorar, não precisamos fazer vibrato aqui ou lá, podemos fazer aqui, aqui não, né? E a velocidade com que ela fazia isso, né? É uma coisa que ela me apresentou o que era ser profissional. Então, assim, o que a gente quer como músico? A gente quer, como cantora, a gente quer ter uma voz bonita, que soe confortável, alcançar os agudos, graves, querem que as pessoas entendam o que a gente tá falando, quer que seja afinado, né? E, assim, muitas vezes, se você faz isso, você já é bom, né? Pelo menos no imaginário. Chegou pra trabalhar com a Naomi, assim, isso aí é tudo, filho, essa coisa toda que você tá, isso daí é o básico, isso daí é o que eu preciso fazer o que eu quero, né? E eu preciso que isso aconteça e rápido, né? Né, Maíra? Então, assim, eu acho que o estilo da Naomi é esse, é o foi-foi, sabe? Então, afinar, timbrar, vibrar ou não, fazer-se inteligível, é o que a gente vai fazer aqui, é o nosso ponto de partida. Eu quero construir minha música a partir daqui e rápido, né? Pra mim, isso é muito marcante, assim, né? Na presença da Naomi como regente. Eu acho que isso imprimiu um novo jeito de, uma nova maneira de se formar os cantores no Brasil. De ver que as novas gerações, eles já vêm com uma outra carga, né? De agilidade, eles vêm muito mais prontos. Bom, eu concordo com tudo que eles falaram, acho que o Marcelo sintetizou bem, assim, a figura da Naomi como regente, e pegando o gancho nisso que a Lili falou, assim, até engraçado, porque eu trabalho com coros jovens, e todo mundo sabe, a Naomi virou tanta referência, que eu falo, gente, agora tem que ser no estilo Naomi, agora é sofejo Naomi, agora é a interpretação, Naomi, esse repertório é o repertório Naomi. Não no sentido do macopro, é o pianíssimo da Naomi, porque ela é uma referência de altíssima qualidade. Ela pegou todos os aspectos, isso que o Marcelo falou, texto, interpretação dinâmica, e através do gestual dela, porque eu acho que isso era muito claro na forma como ela regia, como ela pedia esse acabamento todo, eu acho que foi um grande diferencial, e depois dela fazer isso, eu me vejo e vejo tantos outros jovens regentes se espelhando nisso. Vocês acham que, de alguma forma, talvez seja super feliz de falar isso, mas vocês acham que o fato dela ser japonesa, tinha alguma diferença nesse modo dela lidar, com a seriedade, com a constância, vocês acham que faz sentido isso? Era isso que eu ia falar no começo, que eu acho que uma coisa que ela trouxe para o coro, e que foi muito legal, foi o fator disciplina, em todos os aspectos, questão de horário, de pontualidade, de frequência, de se você está pronto, se a sua voz está legal, se você está estudando, e eu acho que esse foi um ponto bem positivo para o nosso coro, porque a gente vinha bem desajustado, assim, por uma série de questões. Eu não sei se eu atribuo essa questão dela ser tão organizada e, por vezes, metódica, à questão dela ser de origem japonesa, assim, porque também, em muitos aspectos, a Naomi é a japonesa mais brasileira que eu já vi, assim, né, ela era muito brazucona, e eu acho que ela tinha, ela trazia essa questão da disciplina, também da personalidade dela, e também tem uma coisa que eu achava muito interessante na personalidade dela como artista, é que, assim, né, o artista, principalmente, quanto mais para trás você vai, mais ele era visto como um excêntrico, né, uma pessoa que não se submete até a questão do trabalho, assim, como um trabalhador formal qualquer, e eu acho que ela soube unir isso de um jeito muito interessante, assim, dela construir uma carreira de artista a partir de um trabalho de acordar cedo e ir fazer aquilo, sabe, de ter horário, de ter, né, no coro da USESP, às nove da manhã, você fazia aquecimento, nove e quinze, ela já, nona de Beethoven, quer dizer, não tinha muito espaço para essa coisa do, ah, a minha voz precisa do tempo dela, sua voz tem que funcionar, e é agora, sabe, e é, eu acho isso uma característica dela, assim, como artista, de trazer esse, a figura do artista, e de um grande artista, para esse âmbito do trabalhador, sabe? Não, é só complementando, ela nunca se considerou a intocável, né, porque às vezes os maestros têm esse, ah, isso eu não faço, a Naomi era bem mão na massa, ela, não, eu aqueço o couro, não, não, me deixa que eu aqueço, não, eu aqueço, ah, não, eu saio de naipe até às quatro da tarde com as sopranos, eu fico, não, não, me deixa que eu fico, então, assim, isso era, isso que o Marcelo falou, tem muito sentido mesmo, era bem o que ela era. Bom, um pouco falar desse último momento dela, porque eu mesma estive naquele último ensaio, que foi o único ensaio, né, que você estava, né, Marcelo, imagina ou não, da Aida? Eu estava, cara, nossa, para mim é muito difícil falar daquele dia, assim, porque ela estava tão viva ali, e, assim, algum tempo depois, eu falei, gente, Naomi não está mais aqui? Bom, eu estive com ela na semana anterior, naquele ensaio da Aida, eu não estava, mas a gente se falou essa semana inteira, todos os dias a gente se ligou, porque isso era comum, mas acho que essa semana a gente se falou ainda mais, e aí a gente se falou por telefone na segunda, e a última vez, que foi umas oito e meia da noite, ela me ligou, e disse, ah, eu não sei o resultado ainda, mas eu estou com muita falta de ar, estou um pouco preocupada, coisa que ela nunca falava, sempre estava tudo bem, com a saúde dela, mesmo que não estivesse, né, mas eu senti, é até difícil para eu falar sobre isso, assim, porque eu senti pela primeira vez um medo, sabe, desculpa, e aí ela, ela falou, vou entrar no elevador, acho que vai cair a ligação, mas a gente vai se falando, e aí caiu mesmo, a ligação, eu mandei mensagem, falei, Naomi, vai me avisando, né, por favor, manda notícias, mas vai com Deus, não sei o que, e ela, pode deixar, então, esse foi o último contato, assim, mas na semana anterior, que teve o Mahler, que acho que é legal a gente lembrar dela, assim, ela saiu muito feliz do último conceito, que foi no dia 7 de março, assim, a gente estava radiante, foi um conceito muito especial, da abertura da temporada, quem foi, sabe, que eu não estou falando para exagerar, para romantizar o último conceito dela, não, foi lindíssimo, a gente já, eu falei com o maestro Mintiu, que ela ligou para ele, para dar os parabéns, então, eu, eu fico, claro que eu não fico feliz, mas de alguma forma me comporta saber que o nosso último conceito, como o coral paulistano no teatro, o dela, foi um conceito que ela saiu tão realizada, ela falou, nossa, eu adorei a orquestra, acho que eu nunca vi a orquestra tocando tão bem, então, eu fico mais tranquila em saber que, ela teve essa experiência, sabe, no teatro, que foi o lugar que a acolheu, e que ela chegou também de braços abertos, para abraçar e ser abraçada, eu acho que ela merecia isso. Depois do Mahler, os meninos foram para ensaiar a Aida, e a gente ficou ensaiando o repertório só de couro feminino, e ela, assim, super bem-humorada, porque, mostrando umas fotos, de que o povo no Japão, estava usando sutiã como máscara, ela tem um irmão que é técnico de futebol no Japão. Assim, para mim, foi um tanto quanto, foi o momento mais doloroso, assim, que eu vivi até esse momento da pandemia, né, que está rolando. Mas daí, pensando assim, tentando pensar, trazer algo de bom para isso, eu fico feliz, assim, porque, naquele ensaio em que você estava, que era o ensaio da Aida, estava uma galera no ensaio, e ela também, e é muito bonito que uma pessoa que tenha trabalhado tanto pela música, que amasse tanto o ambiente musical, pudesse ter estado ali, fazendo, né, respirando aquela música, junto com o coro dela também, porque o Paulistano estava lá, que bom que ela pôde estar lá, até bem pertinho, né, de quando ela fez a passagem dela, porque ela pôde morrer como ela viveu, trabalhando. Eu estou muito emocionada, assim, de falar nesse momento, um pouco ansiosa, mal dormi essa noite, eu tive a honra dela me convidar para o solo que a gente ia fazer na Páscoa, né, um fim de semana antes da Páscoa, era dia 5 de abril, a gente ia cantar o Stabatmater, com coro feminino, e algumas partes solo, e ela me escolheu especialmente para fazer os solos, eu fiquei triste porque não pude fazer, mas enfim. E aí eu recebi as notícias, mas eu não sei porquê, no dia 24, mais ou menos, eu tive insônia, e aí no meio da noite, eu comecei a chorar, e aí eu escrevi uma coisa para ela, e eu queria contar para você o que eu escrevi. queria enviar uma mensagem para a Naomi, uma mensagem para onde ela estiver agora, pedindo que volte logo, dizendo que nos faz uma super falta, queria sussurrar em seu ouvido que estou com saudades, estou aqui na minha insônia, e com meus pensamentos, desejando que tudo dê certo, que ela com sua força, nos dê o exemplo de batalha vencida, choro, porque sinto, e não sabia disso, que sem ela presente, perdi um pouco o meu chão, meu pedido e desejo, é de que volte sã e salva, porque tem ainda muito que nos fazer cantar, não sei se consigo cantar agora, ainda estou muda diante desse caos, que se estabeleceu em nossas vidas, mas vou tentar gravar uma canção, provavelmente de um de seus preferidos, Francisco Lão, foi isso que escrevi, dia 24. O coro paulistano, além de ter perdido ela, no mesmo dia perdeu também o Martinho Lutero, que também trabalhou com o paulistano, também um cara muito especial, inclusive com comprometimento também de vida absurdo, vocês chegaram a conviver com o Martinho também, quem de vocês chegou a cantar com ele? Todos nós, só a Maíra que não. De 2014, 2013 a 2016, era um grande artista, uma pessoa também que fez muito pela música coral, trabalhou 50 anos à frente do Luther King, tem aquele trabalho também importantíssimo na Itália, foi um tempo de uma programação interessantíssima, pessoa extremamente criativa. Ah, era uma figura muito forte, ele e Naomi eram completamente diferentes, ambos muito fortes, são artistas que, para mim, mostraram qualidades e potências que têm que ser presentes, né, na arte mesmo. uma criança gostosa que eu gosto de ter da Naomi. Eu achava que ela tinha um lado infantil, assim, ela gostava muito de criança, de coro, tudo isso que ela era, assim, dura no julgamento, quando eram as crianças na frente dela, não existia nada disso, assim, ela abraçava tudo que a criança era assim, e ela gostava tanto disso, eu me lembro no dia das crianças, ela dava chocolate para o Coral Paulistano. É verdade. Ela gostava de chocolate para o Coral Paulistano. Ai, velho, ela ia lá, pegava um saquinho, assim, dia das crianças, daí ela ia dando um bombonzinho para a casa. Olha que maravilha. E eu acho que não existiu no mundo uma pessoa que gostasse tanto de cantar parabéns como a Naomi. Todo dia ela perguntava, tem alguém fazendo aniversário? Aí, ai, não, hoje é o aniversário da Rose. Aí ela ia, terminava o aquecimento, eu olhava para trás, ela já estava colada no banco para sentar e puxar o parabéns. De todo mundo, né, gente? Todo mundo. Aí acabou virando a tradição ter bolo nos aniversários. Era o Coral Paulistano que mais comia bolo. Eu achava muito legal como ela tratava a equipe dela também, assim. Muito carinho, sabe? Como se fossem filhos mesmo, dava presente, comprava bolo também, né, no dia do aniversário. Depois ela montou um coro, agora há pouco tempo, ela montou um coro de funcionários do Coral. Faz uns seis meses, né? Nossa, a apresentação no final do ano passado, de Natal, nossa, eu só chorei, velho. Foi foda. É. Foi muito legal também. Funcionários do coro, que não eram muitos. Os funcionários do teatro. Ah, eu falei errado. Os colaboradores. Colaboradores. Técnicos, camareiras, pessoal da produção, pessoal da comunicação. Cara, que lindo. Gente, muito obrigada a vocês. Obrigada, Alixir. Obrigada. Lembranças e memórias da Naomi. Sou o Valdemir, gerente do Coral Paulistano. A Naomi era única. Ela era amável, vigorosa e movida por amor à música. O Hayao Tectomisan, ela quase sempre me cumprimentava em japonês, tentando me incentivar a estudar a língua. Eu sou a Viviana Casagrande, soprano do Coro da USESP. A Naomi deixou tantas lembranças e vai deixar muita saudade. Nós estamos todos extremamente abalados por ela ter nos deixado assim, tão jovem ainda. Olá, me chamo Ana Flávia. Sou auxiliar administrativo do Coral Paulistano. Naomi, nunca esquecerei de todos os dias juntas, de tudo que já me ensinou. Minha mãe musical, minha chefe, minha amiga. Oi, eu sou o João Blas, o inspetor do Coral Paulistano. E uma palavra é difícil definir. Competência, ela era muito competente do que fazia, sabe? Um episódio do podcast para estarmos um pouco juntos, reunirmos alguns artistas deste teatro e vocês do público neste momento de isolamento. A música tem sido o maior alento neste capítulo da humanidade e não poderia ser diferente. Nosso muito obrigado a todos os colaboradores do Teatro Municipal que estão em casa e estão trabalhando para que em breve possamos voltar e estar juntos. este podcast é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal, São Paulo, capital da cultura. Eu sou Ligiana Costa e a edição do podcast é por conta de Felipe Caldo. Até a próxima e nos vemos em breve, espero. e nos vemos em breve,